Bom dia para você que está acompanhando a programação da Rádio Cidade. A 48ª edição do Festival Nacional de Jericos acontece esta semana na cidade de Panelas, no agreste de Pernambuco. No total, são 80 atrações entre grupos musicais e culturais. O prefeito de Panelas, Rubem Lima, está aqui conosco e vai nos passar mais informações sobre o evento. Bom dia, prefeito. Bem-vindo à Rádio Cidade. Até quando segue a programação do Festival Nacional de Jericos em Panelas? Bom dia a você, bom dia a todos que fazem a Rádio Cidade, bom dia a todos os ouvintes e as pessoas que nos assistem também. Nós temos o prazer de poder estar trazendo de volta um grande evento para o município e para a região, que é o Festival Nacional de Jericos. E esse ano, fazendo com que aconteça a 48ª edição, que já teve início nesse último domingo, com a missa em homenagem a Luiz Gonzaga, uma missa do vaqueiro que aconteceu na tarde do domingo, e que surpreendeu todos os participantes pela quantidade de pessoas, pelo grande evento que já foi. E assim, oficialmente, abrimos o 48º Festival de Jericos e voltamos nessa sexta-feira para que tenhamos shows no palco e toda a programação cultural e artística que é de costume fazer com que aconteça durante o evento. Agora, com novidades, nós estamos trazendo no sábado, no dia 30, uma programação exclusiva para os participantes do município de Panelas. Ou seja, a tradicional corrida que acontecia sempre no dia 1º, ela continua acontecendo e aberta para todos aqueles que queiram participar, independente de ser do município ou não. Mas para o sábado, dia 30, nós temos exclusividade para os panelenses. Nós vamos ter no sábado os participantes do município concorrendo a uma moto zero quilômetro no primeiro lugar, para poder incentivar e fazer com que o nosso município, participantes da nossa terra, possa garantir seu prêmio. Isso não impede que no domingo eles participem, que no domingo também ganhem. Mas a gente sabe que a profissionalização da corrida, ela vem cada vez maior. Então, participantes de várias regiões do Brasil fazem com que a disputa seja mais acirrada e a chance de ter panelenses fora tenha sido grande nos últimos anos. Então, para isso, para poder garantir e incentivar, nós vamos ter essa edição no dia 30, com exclusividade para os panelenses. E dentro de toda a programação, nós temos aí, como disse muito bem você, mais de 80 atrações, atrações culturais, folclóricas, artísticas, do município e da região como um todo. Nós vamos ter também no domingo a corrida, e antes da corrida nós temos a apresentação e o desfile dos xericos fantasiados. Então, é um momento de descontração, é um momento que tem uma expectativa muito grande, e a gente convida você para participar desses primeiros momentos. Há dois anos que a corrida de jiricos de panelas não acontecia de forma presencial devido à pandemia. Qual é a expectativa de público para esse ano? Bom, nós estamos trazendo uma grade artística que tem chamado a atenção e tem tido uma repercussão muito boa. Com isso, há uma tendência ainda maior de que a participação seja mais efetiva e um número maior de pessoas. Nós vamos ter na sexta-feira Dos Valdantas e Aduílio no palco principal, entre outras bandas. Teremos no sábado Santana, o cantador. Nós teremos Edu e Maraial também no palco no sábado, entre outras atrações. O sábado à tarde a gente começa com shows no palco a partir de uma hora da tarde. A gente tem música a partir desse horário. Tem o Bloco Me Leva dentro dessa programação com a banda da Bahia, Trembala, que vai estar também fazendo a festa no Bloco. No domingo, nós temos diversas atrações e aqui vou trazer algumas delas. Exemplo, Nordestinos do Forró, ao meio-dia no palco principal. E no final da tarde, nós fechamos com Alceu Valença, Cavaleiros do Forró. É uma programação nunca vista para o evento e, com isso, a gente traz um incremento ainda maior para todos aqueles que vêm participar. A expectativa de público é que, durante esses dias de festa, a gente possa estar recebendo e possa ter passado por panelas mais de 100 mil pessoas. Obrigada pelas informações. Nós acabamos de ouvir o prefeito de panelas, Rubem Limba. Lembrando que o Festival Nacional de Jericos acontece até o próximo domingo, dia 1º de maio. Juliana Santos, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.